Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês uma pistola de Airsoft 6mm, ela é GPB a gás e é da marca WE, ela vem na caixa original WE-G17, vem com manual, está aqui o manual, a parte de baixo dela é feita em ABS, é igual a de verdade, toda em ABS e tem o trilho inferior para colocar a lanterna ou laser se você desejar, aqui se você abrir a de verdade você vai ser muito parecida mesmo, muito parecida com a de verdade, a parte de cima o slide é em metal e onde fica o ajuste de hop-up, ok? O magazine é em metal, esse magazine cabe 24 BBs, uma agulha seria assim, 25 BBs, ok? A velocidade dela, dessa pistola semi-automática é de 285 FPS e pesa 800g, muito bem feita, fica muito bonita, particularmente eu achei muito bonita mesmo, tá? O magazine, não sei errado aqui, slide, magazine, outra coisa que a gente tem também acessório para ela aqui vendido separado, tá? É uma coronha retrátil, ok? serve só apenas nessa G17 e é, funciona muito bem feita, tá? Ok? Nunca faça isso sem óculos, pode botar no olho, viu? Bom, tá aqui, muito bonita, é, temos poucas unidades, aproveitem e ela também, agora que eu acabei de se assalentando, também tem a pintada aqui para você ter uma melhor visão também, tá? Muito bonita mesmo, fica mais uma dica aqui da CO2 Brasil para vocês, muito obrigado, até a próxima! Tchau!